Família Cajacite, nós caminhamos pelo certo! Cajacite, escabete! É dez horas da manhã, ela tá me perguntando, perguntou se tá rolando? Cajacite, Castro Alves, cruz das almas, salvador do interior! Cajacite, escabete! Com isso que tá rolando, Cajacite! Amigos, colegas, conhecidos, fãs, novinhas, admiradores secretos e recalcados! Amigos, da Família Cajacite, estamos falando ao vivo, diretamente aqui, no espaço Wet n Wild! Wet n Wild! Wet n Wild! Nós, precisamente, localizado aqui nas intermediações da capital da Bahia, Salvador, Família Cajacite, depois de um longo ano, rodando a Bahia toda, finalmente! Estar presente no evento aqui, na nossa capital natal, finalmente! Amigos da Família Cajacite, são mais de 35 mil pessoas presentes! Estar aqui, no Wet n Wild! Meu Deus do céu, e ali de três! Para acompanhar aqui o Tuning Festival! Meu Deus, vai muito da moto! Meu Deus do céu! O Yahoo! Na cara da população! A menina da churrasqueira! Meu Deus do céu! O churrasqueiro é o nome dele! Alô, então! Isso aí! Me diz para mim! Ah, lá! Isso aí, isso aí, isso aí! Ah, vai! É pra isso? É pra isso? Olha! Meu Deus! Hoje tem de tudo aqui, amigo da Família Cajacite! O Tuning Festival! Aqui no Wet n Wild! O Wet n Wild, não dê! O Wet n Wild! Que um dé! É isso aí, meu irmão! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! É o que aquilo ali, rapaz! Ah, isso, gente! Chegou Papai Noel de barba preta! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Já assistindo o que é de nós! É o que é de tubarão, Marta! Cabeça! Cabeça! Céu! Que parceria é essa? Cabeça! Cabeça de 25! Cabeça de 25! Cabeça de 25! Vai, diga! Ele ganha na humildade! É na humildade! Como sempre! Cabeça de 25! Eita! Por todo respeito! Cabeça de 25! Cabeça de 25! Cabeça de 25! Cabeça de 25! Rompendo preconceitos! Discriminações! E etc! E etc! E etc! É! �acabeira RRN! De quilômetros! Olha! Cêê é com delícia RRN! Irmandade! E socialidade! Exclusividade! Buy a toda a felicidade! Tubenta, meu irmão! Lupenta inventida! Ferrara! Foiee! Oi! Cabeça de barão, mano Nathão do Rio, amigo da família Calhacite, eu quero fazer um desabafo aqui Em relação a essa galera aí, que ficam falando que os caras da Calhacite tiram a onda, que os caras da Calhacite não é um vídeo, entendeu? Só quero falar pra vocês, que isso aí não existe, entendeu? Isso aí é coisa que inventaram, inventaram pra poder, não sei, entendeu? O que vocês tem que pôr na cabeça, eu falo no geral, no geral, entenderam? Todo mundo aqui, pô, joga no mesmo time, independente de equipe, de cidade, de bairro, entenderam? Todo mundo aqui joga no mesmo time, então, todos nós temos que nos jucar aqui nos unidos Porque estamos lutando por um bem maior, que é a legalização do nosso porte, entendeu? Então vocês, pelo amor de Deus, espírito da cabeça, isso aí é coisa que inventaram, entendeu? Todo mundo aqui joga no mesmo time, a gente aqui, pô, só que é o bem de todos, entenderam? Espero que todos entendam isso E é, por enquanto, é só isso que eu quero falar, entendeu? Família Calhacite, nós caminha pelo certo, sempre, pelo certo, pelo certo Meu Deus do céu, meu Deus do céu Tá batendo Quela fumaça! Ai, mano, atrasalto O Pivete é doido O Pivete é o quê, véi? O Pivete é doido, doido, doido O nome do Pivete é doido É書z com o Neonera Isso não derreca O primeiro bagunplo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL